Vem! Vem! Show! Ó! Ela disse que pegou esse aqui do pé! Vem! Ah! Chega! A minha pessoa tá levando com a mão do pé! Ela disse que pegou com o pé direto! O bicho é de areia! Não é quanto não ficou não? Pegou com a mão do pé! E aí, que a mão do pé? Ô, gás! É, já vai? Vá!